Fala pessoal, Sharktouch na área chegando pra mais um vídeo de como usar aqui no canal, continuando nossa saga dos pokémons que ainda não foram feitos, continuando na região de Pau Dia e hoje falaremos do primeiro pokémon de Pau Dia sim, que realmente não é lá a grande coisa, mano, esse é triste, mano, eu fui olhar o moveset dele e falei, meu Deus, o que eu faço com esse bicho? Que, mano, e pior que ele é fofinho, velho, que é o nosso Oinklone, mano, que tem tanto a versão fêmea, que eu acho mais bonitinha, quanto o macho, que é um pouquinho mais emo com as orelhinhas abaixadas, né, mas hoje falaremos do Oinklone, mano, ai, o cara, o Oinklone é só triste, mano, o Oinklone é tristeza, é aquele tipo pokémon que você vai usar em tiras muito, 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 muito baixas, né, é complicado, é complicado E tem diferença, tá, entre o Oinklone, fêmea e o macho, tá, vamos aí mostrar, primeiramente, que é a questão dos stats, tá, o Oinklone fêmea, ele tem menos ataque e um pouquinho mais de bulk, tá, ele tem mais HP, um pouquinho menos de defesa, mas mais special defense Já o macho, ele tem um pouquinho mais de defesa, né, mais ataque, menos HP e menos special defense, tá, então o macho é um pouquinho mais ofensivo, a fêmea é um pouquinho mais defensiva e também muda a habilidade, né, entre os dois A habilidade aí, do, da fêmea, a primeira é o Aromaveil, tá, que protege de Atract, Disable, Incorreo, Block, Town e Torment Já o do macho é o Lingerie Aroma, que aí, ahm, ao fazer contato com ele, né, ele passa habilidade para o pokémon que fez contato com ele, tá, então a habilidade, principalmente, isso aqui serve muito pra doubles, né, principalmente se você quiser tirar a habilidade ruim de algum pokémon Como é o exemplo do Slaking da vida, tá, então o Lingerie Aroma é pra você tirar habilidade do povo ao fazer contato com ele, né, você passa o Lingerie Aroma para outro pokémon que fizer contato com o Oinklone Então, essa é a diferença, né, a questão do base stats e a questão da primeira habilidade dos dois, tá, então, só pra você saber a diferença entre o macho e a fêmea O, a fêmea é mais bulky, o macho é um pouquinho mais ofensivo e tem a questão da primeira habilidade A questão de tipagem, ambos são o normal puro, tá, apesar que essa geração, por conta do Terastalize, você pode ser a tipagem que você quiser Dando o Teratype com ele, não acho que vale a pena gastar o Teratype, o Terastalize, no Oinklone Mas ele é normal puro no original, tá Normal puro aí, aquela tipagem que você tem que ser um pokémon muito foda pra, de fato, ser bom Não é o caso do Oinklone, tá, então a tipagem que você vai tomar vezes dois pra lutador é imune a Ghost e não faz super efetivo em ninguém Então a tipagem, de fato, porque não tem que ser muito bom pra ser útil De novo, não é o caso dela A questão de habilidade, eu já tinha mostrado, né, o Aroma Veio e o Lingerie Aroma, que é a primeira habilidade dos dois aí As outras duas são Gluttony e Fick Fat, o Gluttony vai fazer com que você consuma berries mais cedo, tá Então, berries que você consumiria aos 25% do seu HP, você consome aos 50% E aí temos a Hidden Ability de ambos, que é o Fick Fat, que aí sim, defensivamente, é uma habilidade boa Que você resiste aí, você toma, na verdade, o golpe pela metade de fogo e de gelo, né Golpes de fogo e de gelo são cortados, o dano deles pela metade ao acertar pokémons com Fick Fat, tá Então, assim, pra você jogar em singles, é a melhor habilidade que o Aikilon tem, tá Porque deixa ele um pouquinho mais defensivo, com resistências, pelo menos, né Caso você tenha o Fick Fat, ou no Aikilon Fêmea, ou no Aikilon Macho, tá Que são as duas habilidades aí, que eles têm fora a primeira, que é o Lingerie Aroma e o Aroma Veio A questão de base stat, já tinha mostrado pra vocês, né O Aikilon Fêmea é mais defensiva 115 no HP, que é um HP muito bom 70 na defesa e 90 na espécie de defesa A defesa é a defesa, tipo, a defesa física É o pior lado defensivo que ela tem Mas por conta que o HP é muito grande, se você tiver investimento, você consegue tancar A espécie de defesa já é uma espécie de defesa bacana Tem 90 no ataque, você consegue devolver algum dano ainda assim Embora não seja o melhor ataque do mundo O espécie de ataque você não usa E por ser um pokémon defensivo, C-65 é ok Não tem muito problema com isso Já o Aikilon Macho, né Ele tem mais ataque, tem um ataque aí na média 100 de ataque, né Fechadinho Tem 110 no HP Então o HP é um pouquinho maior do que o Um pouquinho menor, né Do que o Aikilon Fêmea A defesa, né Tem 5 a mais Então o tanco é um pouquinho melhor pelo lado defensivo físico Principalmente se tiver investimento E tem 80 na espécie de defesa É um pouquinho pior do que o Aikilon Fêmea, tá Então Aqui vai depender se você quer focar mais em defender ou em atacar, tá Se você for defender, pega o Fêmea Se for em atacar, pega o Macho, tá E fique fat em ambas Se for jogar em singles Que é a melhor habilidade das 3 que ele tem Acho que é bem bacana isso E aí de resto é tudo igual, né 59 no Space Attack E 65 na questão da Speed De novo, você não usa o Space Attack E a Speed você Por ser um pokémon defensivo Dá pra entender, né Que é tão baixo assim E gente, questão de sets, cara Assim, o Aikilon, ele não seta hazard Então você não pode usar ele como hazard setter Ele não tem jeito de se curar Nem rest o bicho não tem, né, mano Pelo que eu tinha Não, ele tem rest, tá Só pra não falar que ele não tem Nenhum jeito de se curar ele tem rest, tá Só se for assim mesmo pra curar o Aikilon Então, jeito de se curar saudável, vai Que o rest, basicamente, todo mundo tem, mano E o rest você tem que gastar 2 slots Um pro rest e outro pro sleep talk Então assim, jeito de se curar saudável No Wish, no Slack Off da vida Também não tem E jeito de se setar também não tem, tá Não tem um book up Só tem um work up da vida Mas não é pra fazer o que com um work up No bicho defensivo, tá E o work up só aumenta o estágio de cada lado também Também não é lá grande coisa Então assim, ele não se seta Ele não se cura Ele não seta hazard O bicho realmente é feito pra bater, cara Bater e se book Mas, eventualmente, ele vai cair E ele nem bate tão forte assim também O punk tem bastante coverage Mas, ainda assim, é meio bunda, mano Realmente ele é meio bunda Então, basicamente, pra singles, cara Você vai usar o Aikilon pra ser um pokémon defensivo E vai devolver dano É um pokémon book que devolve dano E aí, os dois sets que eu fiz pro Aikilon Vai ser, bom ser aí, sets de assalt e vest Pra aumentar a sua special defense, né Com assalt e vest, aumenta 50% Mas você só pode usar golpes que dão dano, tá Do golpes ofensivos Você não pode usar golpes da categoria status No Aikilon, enquanto estiver de assalt e vest Então, você vai aumentar a sua special defense aqui No primeiro set, né Que é o set da fêmea Você vai aumentar o special defense Tanto com esses 12 pontinhos Mais o assalt e vest, né Boostando aqui Você vai ser defensivo físico Na Aikilon, tá Aumentando aí a defesa dela no máximo E deixando o HP dela no máximo Então, você tá super book aqui por ambos os lados E devolve dano com os golpes que ela tem, tá Então, o Body Slam aí, pra você não tomar recoil Como, por exemplo, no Double Edge O Body Slam aí, você tem a chance do Paralyze ainda por cima O Body Press vai usar a sua defesa pra atacar Então, isso aí é legal pra bater em pokémons de pedra E pokémons metálicos Com o Body Press, tá Então, você se aproveita da sua defesa que tá investida aqui Pra conseguir devolver dano no adversário Você tem o Terra Blast Eu coloquei o Terra Blast Ghost aqui Pra você desviar de golpes lutadores, tá Então, você consegue desviar de golpes lutadores E ainda por cima fazer o super efetivo Em outros pokémons fantasmas, tá Que seriam imunes ao Body Slam e ao Body Press Então, além de acertar os fantasmas Você é imune ao lutador E você tem o Play Rough Pra bater ainda por cima do super efetivo Nos lutadores também, tá Então, é um set realmente super defensivo Na Oinklone Só que sem jeito de se curar, né Você basicamente vai devolver um pouco de dano E talvez driblar algumas tipagens Seja lutadora, seja fantasma Com a Oinklone, tá Então, seria um set mais defensivo nela No caso, eu acho que cabe bem na fêmea E temos o set do macho, tá No caso do set do macho aqui O ponto é ser mais ofensivo mesmo, né Temos o Stomp Dentro Pra acertar os pokémons De pedra E os pokémons metálicos Você pode ser ou Body Slam ou Double Edge Nesse caso daqui, tá Mas, de novo, o Double Edge tem a questão do recoil Por isso que eu acabei colocando o Body Slam Pra você ter um Stab normal E ainda por cima tem chance de Paralyze O Terra Blast, nesse caso aqui Estafada, tá Pra você resistir ao golpe Ao golpe lutador E você conseguir dar super efetivo nele de volta Sem errar o golpe, né O que é muito legal E temos um Seed Bomb E qualquer Seed Bomb Só porque sim Vai que você pega um Quagsire da vida Que você quer dar x4 Ele aprende, tá O Seed Bomb aí Mas você poderia trocar o Seed Bomb Por outra coisa física Que ele aprende, tá Tem o Iron Head Que você consegue acertar altas fadas Ah, tem o Zen Head Bud Que, de novo, você consegue acertar os lutadores Ou os Poison também, né Tem essa questão também E é isso Pra acertar os Fantasmas Teria um Tiff, né Se quiser colocar um Tiff Também poderia ser Mas, é Ou você poderia ser o Terra Type Ghost Que nem é nesse daqui E aí colocar no lugar do Seed Bomb De novo O Play Rough E você teria Continuaria tendo, né Um golpe fada Pra acertar os lutadores, tá Também daria pra ser Algo do tipo Mas eu quis mostrar Que ele também aprende O Seed Bomb Pra acertar os Pokémons Tanto de Pedra Quanto Ground E os Quagsires da vida Que baixa x4, tá Mas o ponto do macho É ser mais ofensivo, tá O da fêmea Pra ser mais defensivo mesmo Então, por isso Dos dois sets diferentes, tá Pode usar qualquer um dos dois Daria pra usar o set Da fêmea e do macho? Daria, mano Até porque ele tem mais Defesa física, né Só que, pelo lado especial Ele tankaria menos Do que a fêmea, tá E basicamente Pro Eclone, cara Pra jogar em singles Eu realmente acho que é isso Eu não vejo outra maneira De se carregar esse bicho Ainda que você tenha Rest Sleep Talk, mano Não sei que outros dois golpes Você carregaria nele Que faria sentido, tá Nem set up ele Não tem um curse Não tem um book up Não tem nada Realmente é triste, mano Realmente é triste E aí Outro ponto, né Do Eclone Seria a habilidade Linger e Aroma, né Do macho Que dá pra carregar em VGC, tá E aí você carrega Por exemplo, Ion Pra você botar o cara Em estado de sonolência Obrigado a trocar Ou ir dormir Help Hand Pra você ajudar o seu aliado Bull Doze Pra diminuir o speed do povo E Protect Ou você pode trocar o Protect Pro outro golpe aqui Que ele aprenda Mas o ponto do Eclone Em VGC É você de fato Distribuir Linger e Aroma Seja pro adversário Seja pro seu próprio Pokémon E aí eu tinha pensado No Slaking, né Acho que o que faz sentido aí Seria o Slaking Mas se, por exemplo O Regigigas Chegar também no jogo Daria pra ser Pro Regigigas também É que aqui Desses Pokémons Que estão em Yoyu Ou até mesmo Em Ubers Nenhum deles precisa Do Linger e Aroma Acho que dois daqui de baixo Seria de fato Só o Slaking, mano Que se beneficiaria Benefici Ele queria se beneficiar Pronto É porque eu não vejo Nenhum outro Que precisa tanto Assim, trocar de habilidade Acho que cada um Que tá aqui Consegue se virar Com a habilidade que tem É literalmente o Slaking Que acaba se ferrando Com a própria habilidade, né É, acho que é só ele mesmo, mano Que ele está aqui Pra baixo Aqui, pra baixo Aqui, pra baixo Espera aí Slaking Acho que eu já passei É, seria ele mesmo Slaking Slaking Caralho Eu tô cego aqui Slaking Porque ele tem esse truant, velho Né, mano Aí se você faz um contato Com o Ankylon Você pega o Linger e Aroma Pro Slaking O Slaking fica solto E consegue bater No adversário, tá O que seria Bem legal Bem legal Mas o foda é que o Slaking Perdeu o Brutal Swing O Brutal Swing Batia em todo mundo Em campo ao mesmo tempo E você já fazia Contato com ele E pegava a habilidade, né Aí agora você tem que Mirar um golpe único No Ankylon E tomar o Dane Isso é meio bunda, mano Não gostei disso também, não Vai ser meio difícil Talvez nem valha a pena Você carregar o Linger Aroma Do lado do Slaking, mano Talvez valha a pena Você, sei lá Pegar um Pokémon Com um Skill Swap E passar direto A habilidade pro Slaking, mano Acho que é mais fácil Mas enfim Aqui seria um set Pra você jogar em VGC Pra você distribuir Linger Aroma Pro povo, tá Mas basicamente A utilidade do Equilone É esse Ou você joga em VGC Distribuindo Linger Aroma Ou você Ou Singles Que pra Singles É mais difícil, né Ainda mais que não tem Pursuit Mas nesse jogo Nem dá pra você Brincar tanto com Slaking Assim Mas pra Dumbles Ainda faz um pouco De sentido, tá Até porque tem outras Coisinhas aqui Que ajudam em Dumbles Também como por exemplo Help Hand O Doze E o Iona Mas pra Singles Acho que a única maneira De se fazer Usar um Equilone Seria Salt Vest Acho que pra mim É o que faz mais sentido Você ter uns Covers bacana E aí Ou você devolver Muito dano, né Com o seu Send Ataque Mais o Coverage Ou você ser Bastante Bulk Por ambos os lados E bater com o que você tem Com a Fêmea E o Fic Fat Pra você ter de resistência Nos dois Equilones E de opções No Equilone Temos Double Edge Iron Head Rain Dance Sunny Day E Zen Red Acabou, mano Acabou a graça Do Equilone E é isso, tá Realmente Realmente É isso Para o O Equilone Tristeza, né Gente Também acho O Equilone Tão bonitinho Mas bem inútil Pessoal Tem mais algum set Desse vídeo Que vocês acham Que pode ser interessante Deixem aí nos comentários Vamos discutir Sobre esse porquinho E se vocês gostaram Do vídeo de hoje Já deixa aquele like Embaixo, se inscreva no canal Me siga nas redes sociais Vira em meio do canal Caso tenha Amazon Prime Daquele Prime Game Lá no canal roxinho Compartilhe com as amiguinhas E lembre Para não perder o conteúdo Fica de olho no YouTube Tuba Fica de olho Fica de olho no YouTube Fica de olho no YouTube